Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, atualizaram o jogo. E, manos, eu queria falar um pouco com vocês sobre essa atualização. Mostrar o que mudou, basicamente. E dar a minha opinião sobre o estado do jogo e o que está acontecendo, certo? Mas vamos lá. Primeiro, o que mudou? Adicionaram uma loja aqui. Que tem algumas coisas para você comprar nessa loja, certo? São alguns pacotes de Operador. Quer ver, ó? Tem aqui... Operador tem umas variantes de arma. Um monte de coisa, né? Caríssimo isso aqui. 1.800 code points. Você vai gastar mais ou menos uns 50 conto para comprar um bundle desse aqui, né? Não acho que vale a pena, ó. Tem umas variantes, umas paradas diferenciadas aí, né? Tudo mais. Mas, beleza. Isso aqui é irrelevante, né? Aí, uma das coisas principais que adicionaram aqui. Passe de batalha. Então, cara... Seguinte. Adicionaram parte de batalha. Parte de batalha custa mil code points. Tem muita gente me perguntando se vale a pena ou não. Cara, eu acho que depende do quanto você gosta do jogo e do quanto você está jogando o jogo. Porque se você estiver jogando pouco, se você não estiver curtindo, não vale a pena. Não compra isso aqui. Agora, se você está gostando do jogo, se você está curtindo, aí compra, entendeu? Porque é mais conteúdo para você conseguir. E, querendo ou não, vale a pena nesse quesito. Porque, como vocês podem ver aqui, ó. Dentro do passe, você ganha mais code points. Então, se você comprar um passe, você ganha code points para comprar o próximo. E daí por diante. Então, você nunca mais vai ter que comprar o passe. Só uma vez. Tem umas variantes muito massas, ó. Que nem essa aqui da Car. Muito linda. Nível 55. Quando eu liberar, eu vou mostrar ela para vocês. E tem duas armas novas. As duas armas, elas são grátis. Aqui no passe, ó. Está vendo? Você não precisa pagar o passe para ter acesso às armas. E você também tem acesso a outras coisas grátis, ó. Esses itens que tem um quadradinho verde, é tudo grátis. Você consegue só jogando normal, beleza? E aí, vamos lá. As minhas críticas a isso aqui. Eu vou botar uma gameplay... Não, mentira. Eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês antes. Mas eu vou botar uma gameplay no mapa Crash para vocês verem o mapa. E aí, a gente conversa mais um pouco, beleza? Mas, cara. Infelizmente, não arrumaram a Damascus. Continua bugada. Cara, isso aqui é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Já tem mais de mês que lançaram o jogo. E não dá para liberar a Damascus. Eu dei uma pesquisada em outras pessoas que estão bugadas também. Continua bugado. Aqui, para mim, vocês lembram que faltava a challenge do Revolver, né? Aqui ele fala, ó... Nessa primeira challenge, ele fala 249 de 250. Hoje, à tarde, estava travado aqui. Não estava contando. Aí, agora, quando eu entrei do nada, estava 249. Eu já tentei pegar várias kills aqui. Ele não conta. E eu vou mostrar para vocês quantas kills que eu tenho com esse Revolver. Se liga. Eu tenho 2.115 kills com esse Revolver. E ele fala que eu não tenho 250. Então, assim, continua bugado da mesma forma. O outro cara estava com a bazuca bugada. Também continua bugado. Ele não consegue terminar a challenge. E aí, uma outra coisa que me decepcionou bastante nesse update. Muito. É o seguinte. Vocês lembram os níveis da temporada passada, né? Que se você fizesse todas as challenges e tudo mais, você ganhava emblema, não sei o quê. Você vem aqui, ó, na identidade. Olha só. Olha os emblemas, véi. Tá vendo essas estrelinhas cagadas aqui, ó? É isso. É isso que você ganha. Ou seja, não vale a pena. Eles falaram que ia ter um emblema animado. Não tá aparecendo aqui pra mim. Tá bugado também. Eu não sei se eles vão adicionar mais pra frente. É provável que adicione. Mas, cara, não vale a pena ir atrás disso aqui. É uma dor de cabeça. É um estresse pra você ir e terminar todas as challenges. E você não tem recompensa nenhuma. Eu sou completamente contra esse sistema que eles colocaram agora. Tá um sistema muito merda. Não vale a pena. Eu acho que a ideia foi muito boa, mas a implementação foi terrível. Porque eles podiam ter feito várias coisas maneiras com esse sistema novo. E fizeram um negócio super meia boca, super cagado, entendeu? Mas, aí vocês estão pensando. Ai, Corvo, deixa de ser reinter, mano. Ai, tá mó bom, cara. Não acaba por aqui, não. Seguinte. O jogo tá bugado. Tá vendo ali em cima, rank 57? Eu joguei mais de duas horas hoje. O personagem não sobe de nível. O personagem fica travado aqui. E o passe de batalha, olha só. Ele tá travado no nível 1. Eu não consigo liberar nada do passe de batalha. Ou seja, não adianta jogar agora. Não compensa. Você vai jogar e não vai ganhar nada. É basicamente isso que tá acontecendo. Então, o jogo, eles atualizaram o jogo. A camuflagem continua travada. Agora, bugou o personagem. Bugou o passe de batalha. E teve um terceiro bug que eu fiquei impressionado. Que aconteceu com todo mundo que tava jogando comigo. Que as camuflagens não estavam contando. De nenhuma arma. Teve um cara que tava fazendo long shot. Não contou. O outro tava pegando kill. Não contou. Ou seja, o jogo inteiro tá bugado. O jogo inteiro. Sério. Pois então. Estamos aqui no Crash. E cara, eu vou dar minha opinião sincera. Porque assim... Eu gosto muito desse jogo. Eu gosto muito. Sério. Eu amo esse jogo, cara. Eu acho os gráficos fantásticos. Eu já elogiei ele muito aqui. Acho os gráficos fantásticos. A gameplay muito boa. O feeling das armas é muito bom. Mas cara, os desenvolvedores. Estão fazendo cagada. Atrás de cagada. E tipo assim... Fica difícil defender, sabe? Fica difícil falar assim... Não, mano. Tá de boa. Tá da hora. É isso aí. Então assim... O jogo tá completamente bugado. Todo bugado. Vocês forem olhar aqui, ó. Tem um cara que tá nível 61. Eu não sei como que ele tá 61. Eu acho que tá bugado esse nível aí. Que eu acho que ele não tá nível 61 realmente. E todo mundo tá dos 57 pra baixo. Tá vendo? Porque ninguém consegue upar. Então tipo assim... Tá todo mundo jogando sem ganhar XP basicamente. Eu não sei se depois o servidor vai voltar esse XP que pegou. E aí você vai upar todos os níveis de uma vez. Porque assim... Era pra eu ter upado uns 4, 5 níveis já. E não upei nada. Então... Cara... Tá complicado, né? Tá muito complicado. E aí o que acontece? Colocaram esse mapa aqui, né? Vou falar um pouco sobre esse mapa. Eles modificaram um pouco o mapa, certo? O mapa não é ruim. O mapa é relativamente bom. Só que assim... A galera... Aí é que tá o problema. Não adianta nada ser um mapa bom. E a galera não jogar direito. Entendeu? Então a experiência que eu tô tendo com esse mapa aqui... Não tá sendo das melhores. Por causa dos campers. Essa sala aqui até que tá mais de boa um pouco. Mas as outras que eu joguei... Não tava muito bom, não. Então assim... Cara... Eu tô muito decepcionado com esse update. Eles adicionaram um mapa só. Falaram que vão vir três mapas, né? Provavelmente os outros mapas vão atrasar. Vai ser alguma coisa assim... Dividida na season, né? Eu preferia muito que eles tivessem lançado os três agora. Os três de uma vez. E a gente ficasse essa season só com esses mapas novos, né? Do que ficar uma semana jogando nesse mapa. Aí passa duas... Uma, duas semanas. Eu não sei que tempo que eles vão demorar pra postar os outros mapas. Aí eles botam o outro. Aí passa mais duas semanas, bota o outro. Então assim... Não curti isso aqui muito não. Uma outra coisa que eu não gostei... É o seguinte... Eles tiraram a playlist do Shoot House. Não tem mais a playlist do Shoot House. Eu tava jogando só Shoot House. Só Shoot House. Porque era o único modo que dava pra ruxar. Era o único modo que dava pra sair correndo. De boa. Matar muito. Pegar a gameplay da hora. Partida tranquila. E cara, não tem mais isso. Então assim... Eu não sei se eu vou jogar esse jogo com a mesma frequência que eu tava jogando antes. Justamente porque... Cara... Tá foda, velho. Tá foda lidar com os campers. Não tem muita paciência assim, sabe? Paciência infinita. Pra ficar matando o camper, perseguindo o camper. Não, eu queria jogar o jogo na moralzinha. De boa, tranquilo. Sem ter que se preocupar com isso. Mas infelizmente não é o caso, né? Então assim... Manos... No geral... Essa atualização foi extremamente excepcionante. Ela serviu basicamente... Pra colocar itens na loja. Pra galera gastar dinheiro. Não resolveu os bugs que tinha que resolver. Acrescentou mais bugs. Eu não sei se eles vão resolver esses bugs rápido ou não. Eu espero que resolvam rápido, né? Porque é uma coisa assim... Meio que quebra o jogo. Você não ganhar XP nenhum. Nem do personagem, nem do passe. Nem de camuflagem. Nem de arma. Nem de nada. Inclusive eu nem falei isso. Mas as armas não tão upando. Uns amigos meus estavam upando a arma pra pegar a camuflagem. A arma simplesmente não upa. Você joga assim três partidas com a arma. Ela continua no mesmo nível. Então, cara... Decepção, viu? Decepção esse update. Eu acho que... A gente ainda tá na fase da Lua de Mel, né? Ainda tá na fase do hype. Querendo ou não, tem só um mês que o jogo lançou. Mas já tem muita gente abandonando o jogo. Já tem muita gente que não aguenta. Eu entendo, sinceramente. Tipo assim... Do jeito que tá... Não vai... Não vai dar certo, velho. Do jeito que tá, a galera vai largar o jogo. Pode ser o jogo bom do que... Bom do jeito que for, velho. Pode ter a melhor gameplay de todas. Se a galera não tá satisfeita... Não vai pra frente, entendeu? E os desenvolvedores... Eles não tão ouvindo a comunidade. Eles falam... Ai, tamo ouvindo, tamo ouvindo. Mas aí na hora do vamos ver, cadê? Cadê a implementação das funcionalidades que a galera quer? Eles não vão colocar o minimapa. Não vão mudar nada. Então assim... Sinceramente... É... Eu não tô vendo muito futuro pra esse jogo. E eu falo isso com tristeza no coração. Porque eu gosto muito dele, cara. Eu queria muito ver mudança nesse jogo. Eu queria que fosse um jogo mais rápido. Um jogo mais gostosinho de jogar. E não é o caso. Não é o que tá acontecendo. Infelizmente perdemos aí a playlist. O Shoot House. Esse mapa aqui não... Não cobre. Não dá pra roxar nesse mapa da mesma forma que no Shoot House. E tipo assim... Depende muito do lobby esse mapa aqui. Pra você jogar uma partida boa ou uma partida merda. Então... Cara... É isso aí. Esse é o update. Dá a sua opinião aí pra mim. O que você achou. Se você curtiu. Se você acha que eu tô exagerando ou não. Você tá curtindo o jogo? Você tá jogando muito? Você tá jogando pouco? Comenta aí pra mim. O que vocês estão achando? O que vocês acharam no geral? Mas... É isso aí. Eu vou tentar trazer umas gameplays diferenciadas em outros mapas. Eu vou... É porque eu tava jogando só Shoot House também, né? Aí postar só Shoot House não é legal. Mas eu vou trazer os vídeos de dicas de camuflagem. Agora eles mudaram as challenges da Bazuca. Eu vou trazer o vídeo da Bazuca. Inclusive era isso que eu tava esperando. Por isso que eu não tinha soltado o vídeo da Bazuca ainda. Então vocês podem esperar que vai vir, beleza? Mas aí eu vou fazer as outras classes também. E a gente termina essa parte aí. Mas cara, eu tô muito decepcionado com esse jogo, velho. Na moral. Como que os caras demoram mais de mês pra resolver um problema de camuflagem, velho? Mais de mês. E agora bugou, foi tudo. Que ninguém consegue pegar nada, né? Então assim... É isso aí, velho. Infelizmente. É a situação do jogo. E é isso aí. Comentem pra mim o que vocês acharam. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.